Senhoras e senhores, Spider-Man no mouse e teclado em 4K com Ray Trace. Eu recebi antecipadamente aqui do Spider-Man Remastered, aliás, muito obrigado na Playstation, tô até com o pijaminha da Playstation aqui, né, pra, né, já fazer aquela moral. E hoje a gente vai jogar um pouquinho enquanto eu faço meu review, faço uma gameplay de mundo aberto aqui, sem spoiler pra você que vai jogar o jogo. A primeira coisa quando esse jogo, né, foi anunciado e agora tá vindo o lançamento, a primeira coisa que eu tenho que falar é, você do PC que não jogou, você tem que jogar esse jogo, tá? O review não mudou, o review que eu fiz há anos atrás pro jogo, que todo mundo fez, não mudou. O jogo é incrível, totalmente localizado em português, e aí ele vem pra PC com muitas melhorias, né? Vocês não estão percebendo, obviamente, mas eu estou jogando no mouse e teclado, com Ray Tracing ligado, eu tô fazendo todos os testes aqui ao vivo, testei algumas configurações e tudo mais, e eu tô deixando o DLSS no equilibrado, então a gente vai descobrir o que tá acontecendo em breve, tá? Mas enfim, mano, então o jogo continua sendo o mesmo jogo que se você não jogou, você tem que jogar, se você jogou, você provavelmente vai se divertir muito rejogando, e jogar o mouse e teclado tá sendo uma experiência bem legal, eu vou comentar bastante sobre isso, e obviamente sobre as melhorias. Se não me engano, ele tinha saído com algumas melhorias gráficas, já e visuais, pro PlayStation 5, eu não lembro se chegava a ter o Ray Tracing, né, na versão, eu acredito que sim, mas de qualquer maneira, assim, o jogo tá lindo, mano, tá cruelmente bonito, sabe? É uma parada maluca, ver inclusive a precisão do Ray Tracing, né, o número de detalhes e tudo mais, ajuda bastante, e obviamente eu sei que além da jogabilidade com relação ao mouse e teclado, que, mano, eu posso dizer que tá muito boa, falando isso, deixa eu, deixa eu, vamos resolver um crime aqui, acho que esse aqui vai ser meu primeiro crime de carro, deixa eu ver, deixa eu ver, cadê a parte aqui, olha ali, ó, vamos resolver o nosso primeiro crime de carro, tô acostumando ainda com os controles, tá? Ah, o DualSense, né, tá otimizadíssimo, já, tá com todas as funções, é, vai de um brinho assim. Sai fora, rapaz, tá doideira? Vamos ver, primeira vez que eu faço, hein? Ui! Toma! Oplês! Calmou! Opa! Caraca, quase me arrancou do carro, velho. Peguei. Vambora! Clique no mouse pra segurar. Vim da linha. Tá lá. Ah, para o carro sem receber dano, essa aí eu não consegui fazer, né? Mas conseguimos, então, muito obrigado, cidadãs de Nova York. E é isso aí. Tá sim, de novo, mano, se você não jogou, você tem que jogar. Se você jogou, vale a rejogabilidade, vale rejogar, visualmente tá bem legal, é uma grande vantagem dessa evolução de geração que a gente teve, né? E no caso, indo para os PCs também, são os SSDs, né? Então, a gente tem praticamente nenhum tempo de loading. É um jogo que teve tempo de ser otimizado e foi devidamente otimizado. Vou mostrar a questão gráfica para vocês e falar um pouquinho sobre otimização. Porque você deve estar pensando que eu estou jogando no meu PC com uma 3090, um i9, com os 900K, mas não. Eu fui mais humilde, não muito mais humilde, porque eu estou jogando no Zephyrus, que é uma baita máquina, né? Inclusive, eu devo fazer live na Asus na quinta para testar, mas eu optei por jogar no notebook até para reduzir, né? É pior que não reduzir nada, porque, mano, porque esse computador é um absurdo. Eu tenho um i7, um i7, um i7, um i7, uma segunda geração no Zephyrus, mas a placa é uma 3060, né? Então, pelo menos no que... Principalmente como eu queria avaliar a gameplay com o... com o Ray Tracing, né? Então, eu diminuo da 3090 para 3060. Eu imagino que fosse já uma compensação legal para a gente ter mais noção do desempenho, né? O Zephyrus é muito monstro, de todo jeito, eu sei que é extremamente potente, mas é uma máquina que eu recomendo, então é legal que eu faça esse teste nele, né? Inclusive, vamos dar uma olhadinha lá nas questões gráficas e eu vou falar sobre otimização, porque é o seguinte, receber esse jogo vai fazer uns 10 dias, mais ou menos. Dá isso? Acho que dá uns 10 diazinhos, sim. E nesses 10 dias que a gente recebeu o game, eu brinquei um pouquinho, joguei e tal, na correria de vários outros lançamentos, eu não tive tempo de fazer muitos testes lá no comecinho, mas já teve duas atualizaçõezinhas do game, e eu acho isso importante de falar, porque a gente recebe o jogo, às vezes, antecipado, né? E estão rolando otimizações ainda da equipe Playstation no meio do nosso teste, assim, né? Então, muitas coisas a gente tem que levar em consideração, então eu tive alguns crashzinhos, mas, mano, foi uns dois crashs só e nada que tenha me atrapalhado, tá? Eu já vou, deixa eu só fazer isso aqui, porque eu já entrei na minha missão, né? Acho que já entrei na missão, vamos... isso aqui já é uma das vantagens do mouse teclado, os gameplays não é tão otimizados, esse aí a gente sincronizava nos analógicos do controle, né? E agora, como você pode ver, eu puxando as alavancas do mouse, do teclado, mano, e tá irado. Beleza, vamos lá, configurações, então, que eu tô usando aqui no game, né? Então, como eu falei pra vocês, eu estou jogando no notebook, né? Então, obviamente ele tá sendo ainda puxado, porque tá jogando na tela pra outros sinais, em 4K, 60 Hz, né? Por ser 4K, com DLSS equilibrado, e vocês já conseguiram perceber aí que estão as configurações de vídeo pro pessoal que gosta de dar uma olhadinha melhor. Daria pra dar uma arriscadinha e jogar um pouco mais alta ali, mas eu queria, de novo, né? Eu tô sobrecarregando aqui, eu tô rodando ele em três telas, né? Porque tem a própria tela do Zé Filos, que é linda, tem um preview no monitor, e tem a placa de captura em si, né? Então, isso também mexe no desempenho mais pouquíssimo, como vocês podem ver, a gente consegue jogar muito de boa. E aí, agora, vamos falar sobre mouse e teclado, sobre como tá sendo jogar essa experiência do Spider-Man. De novo, uma experiência que eu não tenho o que falar, um review que eu já fiz há um tempo atrás e não mudou, esse jogo é maravilhoso. Na verdade, só mudou ele, eu só estou mais certo ainda do quanto que esse jogo é apaixonante, do quanto que esse jogo é incrível. Eu tenho um... Mano, se na época eu já não tinha dúvidas, hoje eu tenho menos ainda. O jogo, era um muito acalhar no PC, tá? Vamos lá, como é jogar no mouse e teclado? Beleza, o balançar das telas eu estou fazendo com a tecla Shift, eu posso só segurar ela e dar saltos para impulso com a tecla Espaço, certo? Deixa eu ver se eu entro num conflito aqui. E aí, é o seguinte, tá? Eu estou percebendo um bugzinho, eu não sei se tem algum erro de configuração meu e não sei se vai ser otimizado, mas eu já falo sobre isso com vocês, vamos chegar aqui no conflito. Esquiva está no Control por padrão, tá ligado? Você tem receita médica disso aí? Como vocês podem ver, desempenho iradíssimo, né? Cara, eu particularmente, um dos negócios que eu mais gostei é a esquiva no Control. Ai, eu queria jogar para fora, moço. Consegui. Ai, caraca. De fazer graça, me lasquei. Falou, trouxa! Ai, não foi ainda. Ai, sai. Tá, então vamos lá. Bugs que eu estou... Oh, meu Deus. Vai logo, filho. Os ataques estão no clique do mouse. A gente tem, segurando o scroll do mouse, as habilidades, né? Que a gente pode escolher também. E aí, eu vou falar sobre um pequeno probleminha que eu estou tendo, tá? Eu não sei se tem a ver com a minha configuração, eu não sei o que necessariamente pode estar tendo no mouse e teclado. Eu não consegui identificar este problema. Mas, só para vocês... Deixa eu parar em um lugar neutro aqui, vai, para ficar mais fácil de eu mostrar para vocês. É um bom ponto que eu paro. Posta aqui. Eu vou rotacionar o meu mouse para a esquerda, tá? De maneira ininterrupta, tá? Então, ó, eu estou indo para a esquerda, esquerda, esquerda. Travou. Agora eu vou para a direita, 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 direita. A direita é infinito, tá vendo? Eu posso rodar infinito. Até uma hora que ele trava também. Travou. Estou jogando aqui o mouse para a direita, e ele não vai, tá? Só para vocês verem, ó. Estou jogando ele para a direita e ele não está indo, e quando ele está indo para a esquerda, ele vai. Por que que isso está acontecendo? É como se o mouse encontrasse o final da tela, tá? Eu não sei, eu tentei configurar, eu não sei se foi os vários monitores, eu não sei, eu não sei. Alguma coisa não está rolando muito bem nessa questão do mouse e o teclado. Então, algumas vezes, o meu mouse e o meu teclado travam na tela. Já teve vezes que eu senti isso, já teve vezes que eu não senti. Então, de novo, eu não sei se é uma falha de configuração minha, se é a questão da placa de captura, porque muitas vezes ela dificulta alguns jogos, principalmente nessas etapas, eles sofrem um pouco com vários monitores. Mas é um problema que não incomoda tanto, tá? Ele incomoda, mas não tanto e é totalmente circulável, né? É um problema que a gente consegue resolver sem maiores dificuldades. Vocês viram que eu estou jogando aí, talvez se eu não tivesse falado vocês não teriam nem percebido sobre essa questão. Mas acho importante frisar isso aí, porque eu tive esse probleminha tanto jogando no PC quanto jogando no Note, mas todas as minhas máquinas elas têm a multitela, né? Talvez seja uma dificuldade que eu esteja enfrentando por causa disso, certo? Eu queria aqui só confirmar isso aqui e ficar mais fácil de andar. Fora isso, o jogo está na sua versão remaster completa, né? Então está com as DLCzinhas, está com o conteúdo aí disponível para vocês. Eu ainda, obviamente, não zerei, né? Eu tenho na correria, mas tem o Cult of Lamp que eu queria muito jogar e tudo mais. Mas assim, esse jogo é maravilhoso, eu quero muito jogar ele em live, devo jogar ele em live, fazer mais testes na live da Asus para testar ele mais no Zephyrus que está rodando o jogo, mano. Lembra, o jogo não está nem finalizado, né? Então, quer dizer, está finalizado, mas ele está ainda passando por alguns pequenos ajustes da Playstation que a gente deve ver nos próximos dias, mesmo que eu estou gravando no dia do review agora e no lançamento ele já vai ter uma atualização também. Então assim, melhorias estão sendo feitas, mas no momento, pelo menos com as máquinas que eu tenho aqui que são bem poderosas, o jogo já está rodando, mano, com perfeição, eu já consigo me divertir muito e definitivamente eu devo jogar em live em breve porque rejogar esse jogo... Assim, a experiência de rejogar no mouse e teclado já está sendo por si só muito legal, né? Ele me permite algumas coisas que eu não conseguia fazer com tanta agilidade, por exemplo, no controle, né? Apesar que eu acho que a experiência do controle ainda é muito boa nesse jogo, tá? Testei com DualSense, delicioso, como já era, todas as funções do DualSense estão aí já funcionando desde que você esteja com tudo atualizadinho e o jogo, mano, esse jogo é muito bom, mano. Não tenho o que falar. O que eu vou falar? Olha isso, velho! Vocês estão vendo em 4K, né? Esse vídeo, se por acaso ele não estiver em 4K ainda é porque demora um pouquinho para processar mesmo, acontece o 4K, mas se já estiver em 4K, irmão, você consegue estar vendo esse vídeo em uma qualidade absurda. Então, assim, é um baita jogo, tá? A gente não pode fazer... Ainda está sob embargo de gameplay e lives, então eu vou dar uma seguradinha para produzir o conteúdo de campanha. Devo gravar um o início aqui em 4K, RTX e tal para vocês verem a diferença. Mas, mano, isso não é isso, galera do PC. Aproveitem. Eu, se eu pudesse apagar a minha memória e jogar esse jogo de novo, eu apagaria a minha memória e jogaria esse jogo de novo porque ele é simplesmente magnífico, tá? E a experiência dele foi otimizada no PC. Então, mano, tenho certeza que vocês vão se divertir muito com este game. Vale muito a pena. E, cara, desempenho massa, tudo está muito legal. Só queria agradecer mais uma vez a Playstation por ter me colocado neste review. Eu estou algumas horinhas jogando aqui. Mano, como eu falei, eu falei um, dois crashzinhos, mas já tem atualizações de placa de vídeo, tudo. E eu creio que o jogo já deve chegar... Está bem redondinho, mas eu creio que ele deve chegar ainda mais redondo para vocês aí em breve. Certo? E, de novo, eu não tenho dúvidas sobre jogar. Você tem que jogar este jogo. Ele é simplesmente maravilhoso. Eu falei do combate, falei do mouse e teclado, visual, atualizações. Eu acho que é isso, mano. Então, a gente vai terminando por aqui. Se vocês forem alguma dúvida, eu ainda posso fazer este tipo de conteúdo editorialzinho, comentando as coisas, principalmente, nas minhas redes sociais. Opa, eu não quero fazer missão, não. Caraca, quase vim para o lugar errado. Maninha. Eu não quero mostrar que eu fico, não, porque eu quero respeitar o embargo, pelo menos, e falar só sobre as mudanças técnicas. Tá bom? Não sei como este vídeo vai sair, né? Estou gravando aí o 4Kzinho. Eu não consigo fazer 4K. Normalmente, eu faço no 440p para focar mais em ter mais redes, mais coisas, né? Outro tipo de qualidade visual. Mas eu espero que este vídeo tenha ficado legal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para mais conteúdo. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês. E eu espero vocês na próxima. Um beijo. É nóis. E tchau. 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 Tchau.